O forte em chicanismo, eu que sou uma pessoa ligada ao teatro, ligada à dramaturgia, são os personagens que ele criou. A capacidade dele criar mil e um personagens, isso causa inveja a qualquer ator ou qualquer dramaturgo, a pessoa que mexe com o texto. Ele foi uma pessoa fantástica? Foi não. É. Porque ele morreu, mas os personagens dele estão vivos e ainda vão continuar influenciando muita gente, não só no humor, na teledramaturgia, na dramaturgia, no teatro e no cinema. Ele era um cara fantástico e ainda bem que era cearense.